Ronaldo Oliveira, boa meu amigo, qual o valor dessa Montana do CNPJ? Rapaz do céu, aqui eu tive um mini infarto agora, não é Montana não, moço. Não fala esse nome aqui dentro dessa loja, que chegou, eu arrepio. É uma estrada, volcano, automática, cabine dupla. Pra cinco passageiros com câmbio CVT. Ela é essa daqui. E hoje, na cor vermelha ou branca, para a CNPJ, ela vai ficar R$117 mil na mesma configuração dessa daí. Sendo que há a possibilidade dela ficar mais barata, caso você tire o banco em couro, ar-condicionado digital, carregamento por indução e a câmera de ré. Vai ficar R$3 mil a menos, vem pra R$114 mil aproximadamente, tá bom meu amigo Ronaldo? Mas não fala mais isso não, cara, você quer matar o vendedor de desgosto daí. Beleza? Abraço, fique com Deus, hein? Obrigado por comentar aí.